Fala galera, testando aqui o aparelho, apanhando um pouquinho ainda, dando uma testada aqui, não precisa de tempo ainda para achar o som, mas tá começando a achar um compromisso aqui ainda, testando com o Marcos Müller, modelo baratinho, e agradecendo também ao Gerardo Müller por ter prestado o estúdio dele, paraíso para quem é baterista, eu vou dar uma testada na criança aqui ainda, valeu, vamos ver o que que sai, vamos arranjar um outro aí... ... 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